Meu coração é 100% asteriano. Aster Brasil, sempre honrado manto. Quando chega já o gramado, Consegue o resultado. Aster Brasil, predestinado. És o colosso do nosso futebol. Sempre pronto para qualquer batalha. Não importa se está na chuva ou no sol. Aster Brasil é meu campeão. Meu coração é 100% asteriano. Aster Brasil, sempre honrado manto. Quando cegas no gramado, Consegue o resultado. Brilhou a estrela azul no Espírito Santo. Brilhou a estrela azul no Espírito Santo.